Você quer ver como é que foi que eu fiz esse suco aqui de trançagem com babosa e geleia de banana? Se você quer ver, fica aqui comigo, veja o vídeo todinho, eu tenho certeza que você vai gostar muito. E vou mostrar também pra vocês aqui a minha marmelada, a minha confeitura de banana. Se você quer ver exatamente como foi que eu fiz aquela confeitura ali de banana e esse suco delicioso aqui, fica aqui comigo, veja o vídeo todinho. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, ative o sininho pra você receber todas as notificações. Vamos com o tutorial. Gente, é ó, delicioso. Hoje eu vou fazer uma pasta de banana. Eu vou usar o plátano, que é uma banana que se pode comer até mesmo verde. Você pode cozinhar ela verde pra estar comendo. E vou usar a banana nanica aqui também. Então eu vou fazer uma pasta pra estar, pra mim colocar em sucos, em chás, estar fazendo tortas, vitaminas. Ficam uma delícia essa pasta de banana aqui. Um quilo de banana picadinha. Vou colocar aqui 400 gramas de açúcar. Vou dar uma misturada desse modo aqui. Porque pelo momento agora eu não vou acrescentar água. Vou fazer desse modo aqui, porque o açúcar ele vai dissolvendo aqui. Olha, não precisa de você colocar água. Agora eu vou deixar repousar aqui um pouco e depois eu volto com vocês. Você quer ver como é que eu vou terminar de fazer? Fica aqui comigo e eu vou dar uma dica de usos também pra vocês. Beijos e até mais. Estou de volta com vocês. Olha, o meu açúcar derreteu aqui todinho. Derreteu completamente aqui todo o meu açúcar. Agora eu vou pegar o mixer e vou bater aqui tudo. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Mas eu tenho o mixer pra mim fazer sabão e tem o mixer também que eu uso pra estar fazendo doces e estar fazendo marmeladas. Então eu vou bater aqui com o mixer agora. Acredito que ficou bem fininho, como vocês podem ver. Deixa eu ver como é que está de doce. Está bem doce. Agora eu peguei aqui meio limão e vou espremer aqui. Olha, vou colocar aqui suco de meio limão. Se for da colher pequena, são duas colheres que você vai colocar. Misturo aqui. Agora eu vou ligar o fogo. Esse purê de banana, ou marmelada de banana, ou doce de banana, ou xarope de banana. Você pode, se você quiser, você pode deixar secar aqui até virar uma massa, até ele soltar todinho da panela. Ele vai ficar bem pretinho, o seu doce de banana, porque o doce de banana normalmente ele fica bem pretinho. Mas eu vou fazer aqui um adoçante de banana. Gente, isso aqui é maravilhoso pra você estar colocando em sucos. Contém muitas propriedades. As propriedades da banana é incrível. Então, se você vai fazer igual eu vou fazer aqui o meu, você vai deixar ferver por, no máximo, uns 20 minutos. Aqui. O suco do limão vai servir como conservante e você guarda na geladeira. Eu vou deixar ferver aqui e já volto com vocês. Mas se você quer transformar no doce mesmo da banana, é só você misturar ele até ele pegar a consistência do doce mesmo. O meu, eu vou deixar ele como docificante. A minha pasta de banana, eu vou deixar em modo que quando eu for fazer sucos, bolos, chás, eu possa estar usando. Então, eu não vou deixar secar. Olha, como vocês podem ver, fica parecendo um purê, né? E você guarda na geladeira, você pode colocar em sucos, você pode colocar em bolos, você pode colocar em sorvetes. No seu leite também, você pode colocar. Vou deixar no fogo baixo. Vou deixar ferver aqui por cerca 10 minutos. Se você quer fazer o doce mesmo, é só você deixar secar aqui até ele desgrudar aqui, ó, do fundo da panela. Eu vou deixar como uma marmelada, mas bem líquida, por quê? Porque eu posso pegar uma colherada, assim, colocar no meio copo de leite. Do modo, consumir uma colherinha todos os dias, passar, comer com torradas também. Porque a banana, gente, ela contém muitos nutrientes para a nossa saúde. Então, se você tem banana madura aí na sua casa e você não quer estar fazendo o doce, você pode fazer a geleia desse modo aqui. E você deixando ela ferver aqui por 10 minutos e depois colocar em vidros esterilizados, colocar na sua geladeira ou na sua dispensa, a sua marmelada, ela pode durar até um ano com vidros limpos e esterilizados. Então, agora eu vou deixar ferver aqui 10 minutos e depois eu volto com vocês. Deixei a minha marmelada ferver por 10 minutos, desligo o fogo e aqui estão os meus vidros esterilizados. Olha, pego e coloco aqui dentro. Eu não vou encher muito tampo e coloco dentro de uma vasilha. Eu coloquei um paninho no fundo. Eu estou usando esses potes aqui que são de mel, mas eles já estão esterilizados também. Olha, tampo e coloco aqui dentro e acrescento água até cobrir os vidros aqui. Agora eu vou deixar ferver aqui 20 minutos e desse modo a sua marmelada ou a sua confeitura de banana, ela vai durar até dois anos desse modo aqui. Gente, isso aqui fica uma delícia para você comer com pão de manhã. Vou fazer o meu suco. Agora vou preparar o meu suco. Eu peguei oito folhas de trançagem. Vou colocar aqui dentro do liquidificador. Dois pedaços de babosa. Olha, dois pedaços de babosa. Vou colocar um copo de água gelada. Vou tirar aqui toda a polpa que ficou aqui, toda a minha geleia que ficou aqui. Gente, a banana ela é um dos frutos mais amados. A banana ela é um alimento extremamente importante para uma dieta sana e bilançada. A banana ela é um alimento riquíssimo de elementos fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. Peguei aqui a polpa que ficou aqui dentro da minha vasilha, porque não precisa de você desperdiçar nada. E também a banana ela ajuda a contrastar certos tipos de malatia também, certos tipos de doença. Ajuda também na estanqueça, aquele cansaço físico que você pode estar sentindo. Ajuda também na concentração e também ajuda as crianças também no crescimento e no esvilupo do corpo. Então a banana, gente, ela é muito importante a gente comer banana, né? Ela é um dos frutos mais amados e conhecido no nosso, no mundo inteiro, né? As suas propriedades benéficas do vulto, a vitamina, sais minerais, como magnésio, potássio, que favorizam o benessere psicofísico. Tem também uma grande quantidade de colagem. Ajuda no controlo do colesterol e também ajuda a saciar, a matar a sua fome. Você pode fazer o chocolate usando também chocolate e banana, que fica, gente, um sabor estrepitoso, muito gostoso mesmo. E também fica muito gostoso e com muitas propriedades também aqui, colocando a babosa e colocando a trançagem, né? Que são dois anti-inflamatórios maravilhosos. Eu estou tomando sempre esse suco aqui e resolvi gravar pra vocês, porque eu caí e machuquei a minha coluna. Quebrei a minha oitava coluna em três lugares. Então eu estou tomando também sempre esse suco aqui. Então por isso que eu resolvi gravar pra vocês. A banana, ela é o fruto que contém mais potássio. Então é muito bom mesmo você fazer, né? Essa confeitura aqui pra você estar tomando. Olha, eu vou coar aqui mesmo na vasilha, aonde estava a banana. Eu vou coar por qual motivo, Laura? A hora que você vai coar isso aí, porque vocês sabem que a trançagem, ela tem as fibras. E eu não gosto das fibras da trançagem. Toda hora ele tem que estar tirando, né? Aquelas fibras. Então por isso que eu corro sempre o meu suco. Que as fibras vão ficar aqui. Olha, pego o meu suco, coloco aqui no copo. Eu não tinha enchido muito o copo aqui com água, porque tinha a babosa. Gente, fica delicioso. Se você nunca fez o suco de trançagem com a babosa e com a banana, faz essa confeitura aqui de banana. E faz, deixa pra você estar fazendo o suco. Fazendo o uso que você quiser. Fazendo o seu suco. Pra você estar tomando de manhã cedo. Isso aqui é maravilhoso. Não só pra quem tá doente, pra quem também está com saúde. É perfeito mesmo esse suco aqui. Já está prontinha aqui. Eu já vou desligar o fogo. Agora eu já deixei ferver aqui 20 minutos. Agora eu vou desligar o fogo e já está prontinha aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê muito joinha. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. E vamos terminar de tomar aqui esse suco delicioso.